Olá pessoal, bem-vindos ao canal NetDidata. Nesse vídeo, vamos ler a nossa quarta redação do Aireno 2014, que teve por tema publicidade infantil em questão no Brasil. Então vamos lá. Monte e discute acerca dos limites que devem ser impostos à publicidade e propaganda no Brasil, sobretudo em relação ao público infantil. Com o advento do meio técnico-científico e informacional, as crianças são inseridas de maneira cada vez mais precoce ao consumismo imposto por uma economia capitalista globalizada, a qual preconiza a flexibilidade de produção adequando-se às mais diversas demandas. Faz necessário, portanto, uma preparação específica voltada para esse jovem público, a fim de tornar tal transição saudável e gerar futuros consumidores conscientes. Um aspecto a ser considerado remete à evolução tecnológica vivenciada nas últimas décadas. Os carrinhos e bonecas deram lugar aos smartphones, videogames e outros aparatos, que revolucionaram a infância das atuais gerações. Logo, tornou-se essencial a produção de um marketing voltado especialmente para esse consumidor mirim, objetivando cativá-lo por meio de músicas, personagens e outras estratégias persuasivas. Tal fator é corroborado com a criação de programas e até mesmo canais voltados para crianças, como Disney, Cartoon Network e Discovery Kids. Somado a isso, o impasse entre organizações protetoras dos direitos das crianças e os grandes núcleos empresariais fomentam ainda mais essa pertinente discussão. No Brasil, vigoram os acordos isolados com o poder público, sem a existência de leis específicas. Recentemente, a CONANDA, Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, emitiu resolução condenando a publicidade direcionada ao público infantil, provocando repúdio de empresários e propagandistas, que não reconhecem a autoridade dessa instituição para atuar sobre o mercado. Diante desses posicionamentos antagônicos, o debate persiste. Com o intuito de melhor adequar os consumidores do futuro a essa realidade, e não apenas almejar o lucro, é preciso prepará-los para absorver as muitas informações. Isso pode ser obtido por meio de campanhas promovidas pelo poder público nas escolas, com atividades lúdicas e conscientizadoras, e na mídia, TV, rádio, jornais impressos e internet, bem como a criação de uma legislação específica sobre marketing infantil no Brasil, fiscalizando empresas, prevenindo possíveis abusos, além de orientação aos pais para que melhor lidem com o impulso de consumo dos filhos, tornando as crianças conscientes de suas reais necessidades. Dessa forma, os consumidores da próxima geração estarão prontos para cumprirem suas responsabilidades quanto cidadãos brasileiros, preocupados também com o próximo, e será promovido o desenvolvimento da nação. Essa foi a leitura de mais uma redação nota mil, com o tema publicidade infantil em questão no Brasil, que foi o tema da redação do Enem de 2014. Lembrando que aqui embaixo na descrição você pode encontrar essa redação escrita, assim como as outras aqui no nosso canal. Você também encontrará na descrição o link para a playlist, onde você poderá acompanhar a leitura das outras redações nota mil aqui no canal Nerd de Data. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Tchau e até a próxima. Fui.